Fala galera aqui é o Bucky e aí no dia 30 de janeiro foi lançado aí o episódio 9 de Kimetsu no Yaiba e como sabemos aí galera aconteceu no final algo surpreendente vimos aí Inosuke sendo perfurado bem próximo do seu coração para o Giltaro e também aí Tengi Uzui no chão aí desacordado e sem uma das mãos galera no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí o episódio 10 de Kimetsu no Yaiba porque muitos de vocês aí estão com dúvida do que vai acontecer e esses fatores que eu vou mostrar aqui para vocês é referente ao capítulo do mangá de Kimetsu no Yaiba 92, 93 e também galera 94 trazendo aqui o episódio para vocês em português que eu vou estar mostrando aí e eu espero que vocês gostem mas desde já galera deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo galera com todos os seus amigos lembrando a minha meta para fevereiro é bater 30 mil inscritos conto com a ajuda de todos vocês e falado galera todas essas coisas aí bora começar bom galera como vimos no final aí do episódio 9 de Kimetsu no Yaiba aí Tanjiro estava caindo aí sobre a casa enquanto o Zenitsu tinha empurrado ele e estava aí em um ataque de Giltaro quando acontece que aí Tanjiro está num sono e acontece aí que aparece a sua irmã Nezuko e diz não se desculpe Onision, porque você tem de se desculpar do tempo todo estamos infelizes se somos pobres, somos patéticos se não podemos usar kimonos bonitos você quer pôr a culpa em alguém tanto assim então o pai morrer com aquela doença seria uma coisa ruim também mesmo tentando o máximo foi tudo inútil não podemos fazer nada em relação a essas coisas somos todos seres humanos nem tudo será da nossa forma é nossa decisão ser feliz ou o que for o que importa aqui é o agora deveremos trabalhar juntos para enfrentar o futuro Lute não se desculpe você deveria entender Onision entender como me sinto e Tanjiro acorda e ele pensa um sonho antigo? hã? onde estou? e aí ele está de frente com Giltaro ele você ainda está vivo hein você é um cara sortudo bem não tem nada a seu favor exceto a sorte que triste cara todos fora você estão bem inúteis agora o Javali teve seu coração perfurado o Oro está se contorcendo depois de ser esmagado pelos escombros então deixe ele parar lá para morrer ele está se contorcendo como um inseto que patético e o Pilar estava fraco pra caramba ele era forte cara mas seu coração parou por causa do veneno e ele se foi patético patético todos vocês são patéticos você em particular cara então sua irmã estava enfiada dentro da caixa que você carregava? eu sei o sangue mantei você perto mesmo ela se transformando em demônio então mais velha mais nova e Tanjiro pensa porque ele não está matando ou meu braço está dormente não consigo pegá-lo mesmo se mirar no pescoço mais nova? aí Giltara começa a rir é eu imaginei patético meu rapaz você nem conseguiu proteger a sua irmãzinha bem tanto faz você é humano ela é um demônio e é claro você é mais fraco que sua irmãzinha demônio mas de qualquer forma você é patético você é o irmão mais velho então devia ser aquele protegendo a sua irmãzinha não ser protegido e aí Giltara quebra um dos dedos de Tanjiro e diz ei cara você se sente agora? você está vivo patético e sozinho sua última esperança usou toda a força que tinha ei verme estúpido covarde entre os idiotas porque vocês nasceram? e agora? você tem o seu super fraco maltratado e patético corpo humano agora corte minha cabeça bem aqui corte 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 e aí ele quebra mais um dos dedos aí de Tanjiro enquanto aí Giltara está humilhando Tanjiro aí aparece a Dark observando e se alegrando com toda a situação e aí Giltara ainda continua dizendo então sua mente finalmente desistiu no último segundo? que patético cara você é tão patético patético mas não odeio você acontece que eu amo coisas miseráveis patéticas e suja você tem um ferimento feio na sua testa legal cara eu meio que gosto disso já sei que tal você se tornar um demônio pela sua irmã? sim sim se você se tornar um bom demônio vou te ajudar pois somos camaradas se você não aceitar vou espancar sua irmã até a morte não dou a mínima para as irmãzinhas dos outros não Unichan não eu odeio essa ideia disse Dark e aí Giltara dizendo se você virar um demônio pode ficar forte em um flash dizer adeus ao seu corpo aleijado ei ei o que me diz e aí Tanjiro levanta sua cabeça e Giltara continua dizendo sua própria fraqueza te enjoa hein quando as pessoas sofrem elas olham para o céu então as lágrimas caem meu rapaz e Tanjiro fala eu eu estava me preparando e nisso ele dá uma cabeçada em Giltara e Giltara pensando que cabeçada desesperada isso não vai funcionar e a Daki diz ô Unichan o que você está fazendo levante-se agora e então aí Giltara no chão Tanjiro se levanta e pensando meu corpo não consegue se mover muito bem e Giltara pensa estranho que diabos cara estranho foi só uma cabeçada humana e Giltara aí bem tonto aí em relação a cabeçada de Tanjiro quando ele percebe aí uma kunai das esposas aí de Teng e ele diz kunai ele me pegou bem quando deu a cabeçada a garota deu a ele naquela hora ele atacou o saco de incenso da prostituta e disfarçou o cheiro do veneno na kunai esse cara esse cara ele é um fraco ele é humano eu dei uma surra nele e mostrei a grande diferença de nossas forças e quando isso Tanjiro prepara para atacar com sua espada e Giltara ainda dizendo porque ele não desiste apesar de estar sozinho porque ele não está desmoronando porque sua vontade de me derrotar não está vacilante e nisso aí Tanjiro cortando aí quase a cabeça de Giltara e nisso Tanjiro gritando corte corte vencer vamos vencer com certeza e aí Daqui gritando Oni-chan e quando Tanjiro olha para Giltara ele se vê através de Giltara e ele começa a dizer essas circunstâncias nunca mudarão se alguma coisa acontecesse diferente provavelmente eu acabaria nessa situação se algum dia me tornar um demônio tenho certeza que um dos caçadores de demônios virá cortar a minha cabeça e Daqui dizendo isso não pode estar acontecendo sua cabeça não pode ser cortada por alguém assim e aí de repente aparece Zenitsu aí atacando a Daqui e a Daqui pensando esse cara ele saiu dos escombros e aí ela ataca Zenitsu quando Zenitsu aí usa sua respiração do trovão o seu primeiro estilo Ichinokata e aí ela pensando a Daqui eu sei quão rápidas são suas técnicas vi elas tantas vezes e aí no caso Zenitsu está se movendo em uma velocidade divina e com a sua velocidade divina ativada Zenitsu consegue alcançar aí o pescoço de Daqui e Daqui pensando tão rápido está sendo cortado merda esse cara sabe se mover e Zenitsu pensando corta corta atravesse eu só posso usar a velocidade divina duas vezes então minhas pernas se tornarão inúteis e Zenitsu ainda pensando eu usei uma vez para sair dos escombros então não tenho mais nenhuma sobrando agora é a única chance de chegar ao pescoço dela Tanjiro conseguiu sua chance aí rara eu vou cortar o pescoço dela com certeza eu vou e aí aparece Tanjiro novamente pensando merda não consigo cortar é muito duro então anda me falta força o corpo dele deveria estar enfraquecido por causa do veneno e ele continua gritando aí e continua tentando cortar a cabeça de Giltaro e Giltaro retribui aí com sua técnica demônio de sangue Tanjiro pensa ele já recuperou do veneno ele está tentando me envolver e me rasgar em pedaço a espada está sendo empurrada para trás e aí Tanjiro é empurrado para trás e ele continua pensando estava tão perto só precisava de um pouco mais não desista não desista continue lutando até o fim e aí Giltaro fala seu pirralho e Tanjiro pensando a velocidade do ataque está aumentando o veneno está perto não desista não desista e nisso aparece aí Tengi Uzui com uma de suas espadas em sua boca protegendo aí Tanjiro e bem aí no caso digamos acabado e aí todos ficam surpresos com a volta de Tengi Uzui e ele continua ele não está morto mesmo estando morto seu coração estava ah entendo ele forçou o coração a parar os músculos fazendo isso o veneno parou de circular temporariamente isso os pensamentos aí de Giltaro e do nada Tengi grita a contagem está completa vamos vencer a contagem significa é a forma de batalha única de Tengi a análise leva muito tempo mas ele consegue entender os hábitos e pontos cegos do inimigo lendo seus movimentos de ataque e os convertendo em som igual a interrupção do ritmo de uma canção se alguém atacar na abertura de um som ele pode golpear é uma técnica e uma forma de batalha de Tengi Uzui única o único Hashira que possui essa técnica aí é uma técnica galera muito boa mas continuando e por causa do veneno aí circulando no corpo de Tengi o melhor que ele pode fazer é cuidar dos ataques do inimigo ele não pode me dar na cabeça então aquele que tem que fazer isso é Tanjiro e Tengi pensando ele liberou todos os seus golpes circulares da morte e agora Giltaro esse cara ele só tem um braço isso é impossível só pode estar de sacanagem comigo e aí começa a ter uma luta tremenda aí entre Giltaro e Tengi e aí Tanjiro percebendo grita Uzui-san e Tengi dizendo não pare vá e nisso Tanjiro parte pra cima aí dando um salto para cima de Giltaro e Giltaro falando você é lento é um idiota maldito você só vai ficar sendo patético não importa quantas vezes me ataque e aí ele consegue acertar aí a mandíbula de Tanjiro e dizendo acabou morra por causa do veneno e Tanjiro pensando corte corte a cabeça dele não desista você definitivamente vai cortá-lo e com isso galera terminando aí o penúltimo episódio da segunda temporada de Demon Slayer com o arco aí do Distrito do Intertenimento lembrando a todos vocês aí o último episódio dessa segunda temporada de Demon Slayer terá aí 45 minutos de duração é isso mesmo e possivelmente aí galera teremos uma novidade aí como tivemos aí no final da primeira temporada de Kimetsu no Yaiba então aí fiquem todos aguardando aí foi igual o primeiro episódio do arco do Distrito do Intertenimento que tivemos 45 minutos e esse último episódio também teremos aí 45 minutos de duração beleza galera espero que todos vocês aí tenham gostado não se esqueça de se inscrever você que não é inscrito e você que é inscrito ativa o sininho porque eu não sei o que bug acontece no YouTube que ele desativa o sininho aí então basta você ativar deixar aí seu comentário e também galera seu likezão e obviamente não se esquecendo aí de compartilhar com seus amigos na descrição vou deixar aí meu Instagram arroba canal do Bucky o link direto pro meu Instagram e também aí o grupo do WhatsApp aqui do canal do Bucky lá você pode divulgar seu canal fazer amigos falar sobre animes enfim galera são 3 grupos aí lotados com 10 20 ADMs aí só pra administrar aí esses grupos para todos vocês beleza falar de todas essas coisas galera eu vou ficando por aqui um abraço do Bucky até o próximo vídeo tchau tchau